No vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito das melhores farinhas para a dieta low carb e cetogênica. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho. E neste vídeo eu vou responder a dúvida de muita gente que é a respeito de quais farinhas pode ou não usar nas receitas low carb e cetogênicas e quais é melhor evitar vantagens e desvantagens. Se você já gostou do assunto, já se interessou, então deixa o seu like, se inscreve no canal e fica comigo até o final. Então vamos lá. Algumas das farinhas que vendem por aí nas lojas de produtos saudáveis e produtos low carb são as seguintes. Farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de oleaginosas como castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, avelã e até mesmo pistache. Algumas farinhas de sementes como farinha de semente de girassol, de semente de abóbora. Algumas farinhas de vegetais como, por exemplo, farinha de berinjela e brócolis oleofilizado. Ainda temos, claro, farinha de gergelim, farinha de linhaça, que é super famosa, farinha de macadamias, farinha de psyllium e até mesmo farinha de chia. Só a título de curiosidade, aqui em cima desse balcão eu tenho farinha de berinjela, de castanha do caju, de linhaça dourada, de amêndoas, farinha de coco branca, tem também aquela farinha com a casca do coco, que é a farinha de coco marrom, aqui tem a farinha de amendoim e aqui tem uma que eu não tinha citado antes, que é a farinha de maracujá. E você poderia utilizar qualquer uma dessas ou qualquer uma das farinhas que eu falei anteriormente, tá certo? Mas com certeza as mais famosas e as mais fáceis de serem encontradas são a de coco, a de amêndoas, a de amendoim e a de linhaça. A de linhaça é comum você encontrar praticamente em qualquer mercado. Mas agora eu vou falar a respeito de algumas das vantagens das farinhas low carb, algumas das desvantagens e depois eu vou falar especificamente sobre algumas delas, tá certo? Bom, como vantagem, a gente pode citar que essas farinhas low carb, elas humilham as farinhas convencionais, as farinhas não low carb, como por exemplo, farinha de trigo, seja integral ou não, farinha de arroz, farinha de aveia. Em termos metabólicos, essas farinhas aqui são extremamente superiores. Elas têm muito menos carboidratos, têm menor impacto glicêmico e são livres de glúten. E se você está vendo esse vídeo, é porque eu acredito que você já sabe que as dietas low carb e cetogênicas são melhores para a sua saúde e por isso você está atrás de saber mais dessas farinhas. Então eu não vou chover no molhado aqui explicando por que é melhor evitar a farinha de trigo, evitar o glúten, evitar a farinha de arroz. Eu vou assumir que você já sabe isso. Mas não é porque essas farinhas são melhores que a farinha de trigo e que a farinha de arroz que você pode abusar delas, porque tem algumas desvantagens sim. Em primeiro lugar, essas farinhas são calóricas, né? Elas não têm tantos carboidratos, mas elas têm um pouco mais de quantidade de gordura. Além disso, essas farinhas geralmente são utilizadas em receitas que são muito gostosas, né? Sejam receitas de pães, receitas de sobremesas e essas receitas tendem a ser muito calóricas e geralmente são fáceis de serem abusadas, ou seja, é muito fácil você comer uma receita que é super gostosa, comer bastante dela. E elas tendem a não dar muita saciedade, justamente por serem receitas doces e que levam ao abuso. Além disso, as oleaginosas, principalmente, contém alguns antinutrientes. E o Gui já falou a respeito de antinutrientes das oleaginosas em outro vídeo. Então, se você é uma pessoa que não lida muito bem com amêndoas, por exemplo, vai ser melhor você evitar a farinha de amêndoas. Ou seja, resumindo, elas são opções superiores às farinhas convencionais de trigo, porém elas também não devem ser a base da sua alimentação. Se você for fazer receitas low carb, que não devem ser a base da sua alimentação, receitas de pães e de doces, você vai preferir utilizar essas farinhas aqui, mas não é para você comer grandes quantidades dessas farinhas todos os dias. É mais ou menos por aí. É claro que o quanto uma pessoa vai comer, o quanto não vai poder comer, isso é muito pessoal e você só vai saber testando. Por exemplo, se você come uma fatia de pão low carb por dia, a gente vai deixar o link de pão low carb aqui na descrição. Você come um pãozinho low carb por dia, por exemplo, uma fatia de algum pão ou um pão de frigideira low carb e você está emagrecendo? Ótimo! Talvez para você funcione comer um pão low carb por dia. Tem outras pessoas que talvez não lidem tão bem com um pão inteiro por dia, talvez com metade. Isso é muito pessoal e não dá para a gente apontar e falar você pode comer um pão, você pode comer dois. Não tem como fazer isso. Cada pessoa vai ter que encontrar o seu equilíbrio sozinho. E é claro que se você atingir o famoso platô de perda de peso, provavelmente as receitinhas vão ser as primeiras coisas para você deixar de lado. O Guia entrou bem a fundo nessa questão do platô de perda de peso em um vídeo incrível. A gente vai deixar o link aqui na descrição também. Agora eu vou falar mais especificamente das farinhas mais comuns, as farinhas que eu mais uso. No caso, são a farinha de coco branca, de amendoim, de amêndoas e de linhaça dourada. Elas são geralmente fáceis de serem encontradas, algumas mais acessíveis do que as outras. Todas elas você pode encontrar na loja Tudo Low Carb, tem o link na descrição. E elas geralmente são intercambiáveis entre si. Ou seja, tem muitas receitas que utilizam farinha de amêndoas que você poderia utilizar farinha de coco, por exemplo. E é claro que isso vai depender um pouco de cada receita, de qual você pode trocar por qual, mas geralmente funciona bem fazer essas trocas. Então agora eu vou começar falando da farinha de amendoim. A farinha de amendoim é uma das mais baratas, dá para encontrar lá na Tudo Low Carb por cerca de R$18,00 o quilo. Aqui tem um pacotinho de 200 gramas, né? Vende fracionado também. E ela é feita a partir do amendoim torrado e triturado. Ela é um processo de fabricação um pouco diferente da farinha de amêndoas e de coco. E ela geralmente substitui muito bem a farinha de amêndoas na maioria das receitas. Mas é claro, ela vai ter um gostinho mais puxado para o amendoim. Então se você não gosta tanto desse sabor ou se sua receita não ficaria tão legal com esse sabor, aí talvez seja melhor não substituir. Eu acho a farinha de amêndoas com um sabor um pouco mais neutro que a farinha de amendoim. Também tem a questão de que o amendoim é uma leguminosa, né? Elas têm bastante antinutrientes. Então se você é uma dessas pessoas que não lida bem com as leguminosas e com amendoim, então vai ser melhor não utilizar essa farinha e utilizar uma das outras opções. E para finalizar sobre a farinha de amendoim, a gente vai deixar aqui um link para uma receita com farinha de amendoim, que é a nossa receita de bolo paçoca de amendoim, que é muito fácil, barata e gostosa. Nossa segunda farinha é a farinha de coco branca. A gente já ensinou a fazer farinha de coco aqui no canal. Você pode fazer a partir da polpa do coco que você encontra no mercado ou na feira. É facinho de fazer. Mas para comprar também não vai ser cara. Lá na Tudo Low Carb você encontra por R$23,00 o quilo e ela é uma farinha muito bacana que substitui muito bem a farinha de amendoim. Ela deixa um gostinho de coco, mas na minha opinião não tanto quanto o gosto de amendoim que fica da farinha de amendoim. E ela é um pouco mais seca que essas outras farinhas. Então em algumas receitas vai ser necessário adicionar um pouquinho mais de gordura se você estiver substituindo a farinha de amendoim pela farinha de coco. Mas isso também é uma questão um pouco de teste e vai variar de receita para receita. E uma receita que vai muito bem com farinha de coco é o nosso biscoito calypso. E a gente vai deixar também o link aqui na descrição. Nossa terceira farinha é a famosa farinha de amêndoas. Infelizmente ela não é tão barata quanto essas outras três farinhas. Você vai encontrar ela por cerca de R$60,00 a R$65,00 o quilo para mais do que isso. Mas por outro lado ela confere uma textura e um sabor muito bom às receitas. E a gente acha que é por isso que a farinha de amêndoas, apesar de não ser tão barata, é uma das mais utilizadas, porque ela realmente vai dar ótimos resultados para as suas receitas low carb. Como receitas exemplo do uso extraordinário da farinha de amêndoas, a gente tem a empadinha low carb e temos também o bolo de chocolate. Ambos os links na descrição. Ah, e a farinha de amêndoas é feita mais ou menos da mesma forma que é feita a farinha de coco. Então se você tem interesse em saber como fazer em casa, você pode assistir o vídeo da gente fazendo farinha de coco. A nossa quarta farinha do vídeo é a farinha de linhaça dourada. Ela é feita a partir do processo de trituração da semente de linhaça dourada. Ela é relativamente barata, cerca de R$18,00, R$20,00 o quilo. Ela é mais fácil de encontrar, geralmente tem nos mercados, naquela seção de produtos saudáveis, a farinha de linhaça às vezes é encontrada lá. Geralmente um pouquinho mais cara do que esse valor que eu falei. Ela não tem muitos antinutrientes. Ela e a de coco são as que menos têm antinutrientes, então é mais difícil alguém não lidar bem com elas e é mais fácil alguém não lidar bem com amendoim ou amêndoas, mas mais uma vez, isso é uma questão de teste e você vai se conhecer, você vai poder descobrir isso. E na nossa opinião, ela é melhor para receitas salgadas, até porque ela tem um gosto bem característico. Então muitas vezes quando a gente vai utilizar a farinha de linhaça, a gente mistura ela com outra farinha, por exemplo, amêndoas ou coco, para não ficar esse gosto tão marcante, para dissolver um pouco a farinha de linhaça. Mas se você gosta do sabor dela, se você não tem problema com ela, então tudo bem também. Essa é uma questão totalmente particular e de gosto. E ela vai muito bem para empanar também, como nos exemplos da receita de coxinha e de bolinha de queijo, que a gente utiliza uma mistura de farinha de linhaça com queijo ralado para empanar essas coisas, elas ficam crocantes quando vão ao forno. E claro, se você está vendo esse vídeo é porque eu acho que você gosta de receitas low carb. E se você gosta de receitas low carb, você vai encontrar 120 receitas low carb e cetogênicas de sucesso aqui no nosso livro físico, está com frete grátis, link na descrição. Aqui dentro tem todas as receitas com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos por porção e a gente tem até uma sessão falando de substituições de ingredientes. O livro está imperdível, já são aí mais de 2.500 unidades vendidas, então recomendo que você adquira o seu também. Agora falando rapidinho, existem outras farinhas low carb, como eu tinha falado antes. Particularmente aqui no canal você vai encontrar a receita de crepe, que eu utilizei farinha de maracujá. Eu não utilizei ela muitas outras vezes, então eu não tenho uma opinião muito formada sobre ela. Ela tem um gostinho leve de maracujá. Eu acho que dá para usar ela em receitas, principalmente salgadas. E se você já fez alguma receita de farinha de maracujá que você gostou, comenta aqui e fala para mim qual que é essa receita. A mesma coisa para a farinha de berinjela. Eu já fiz com ela uma pizza low carb, que só leva farinha de berinjela, azeite e água e fica muito gostosa. Porém, você se insere que o gosto da farinha de berinjela é bem marcante. Ela é levemente amarga, então não é todo mundo que vai gostar. Mas eu recomendo testar, até porque a farinha de berinjela e a de maracujá são bem baratinhas. Agora, farinha de castanha-de-caju e farinha de castanha-de-pará eu nunca utilizei. Me falaram que elas são muito parecidas com farinha de amêndoas, então dá para substituir praticamente igual. E eu quero testar, tanto é que eu já tenho aqui minha farinha para fazer uma receita em breve. Para finalizar, eu queria falar que os presos que eu citei aqui ao longo desse vídeo, eles foram retirados lá da loja Tudo Low Carb no dia 21 de julho de 2020. Então, se você está vendo esse vídeo num futuro muito distante, pode ser que os preços já não sejam mais os mesmos. A gente sabe bem como é a inflação do nosso país. Você pode também ter certeza que a Tudo Low Carb vai ter um dos melhores preços que você vai encontrar. Isso porque a Eliana está sempre comparando com os preços dos concorrentes para garantir o menor preço de farinha de amêndoas, adoçante xilitol e eritritol. E eu vou deixar o link para Tudo Low Carb na descrição. Mas, de toda forma, eu incentivo que você pesquise nas lojas da sua cidade. Às vezes pode valer a pena por não pagar frete. Incentivo que você pesquise em outras lojas online. Mas a nossa recomendação pessoal é a loja Tudo Low Carb, até porque lá eles têm certificado de que as farinhas são realmente originais, são realmente feitas com o que promete serem feitas. Então, por hoje era isso. Eu vou deixar aqui uma receita para você fazer, já utilizar sua farinha low carb, já fazer seus testes. Também vou recomendar novamente que você compre o nosso livro físico e que você se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, clique no botão de Seja Membro e patrocine os nossos vídeos. A gente se vê no próximo deles. Um forte abraço!